e fala pessoal do cupi aeroclube virtual sejam bem vindos a mais um vídeo para treinar terminar esse piloto de voo rasante aqui a gente vai fazer o teste de voo rasante olha aí pessoal a gente vai decolar do lago e pousar lá em dogfish bay então coloque o que você aprendeu em prática ao embarcar em voo curto pelos vales e montanhas do alasca vamos ver que vai dar isso pessoal então fica aí comigo a gente vai fazer a vinheta rapidinho a gente já volta fui enquanto tá carregando aí larga aquele like se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações se você quer ser membro e participar da nossa comunidade do nosso grupo de WhatsApp só clicar aqui por apenas 2 e 99 e a gente tem outra outros valores aí para aqueles que puderem ajudar mais o canal fiquem à vontade valeu pessoal muito obrigado Bora lá tentar fazer esse voo vamos ver o que ela vai falar aqui para nós vamos lá para e aí e aí e aí e aí e aí e aí Recolha os lábios e continue subindo até uma altitude de 1500 metros 1500? Vamos lá Chegando a 1500 Ah, então vamos lá Vire à direita aqui e manogue pelo bar Agora o vento está vindo da nossa esquerda, então decida por qual lado do vale voar para evitar luz a cheia E até alguém voando ali também Olha lá, o Savage Sun está com o Boeing 777-300 Está fazendo voo por aqui também Aquilo ali é a galera que está online Eu deixei ativado Olha aí Está chegando já ali Tchau 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 Será que eu vou pousar no lago? Tchau 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 Parece que está tudo certo com a pista. É hora de se preparar para a aproximação. Então, desapegue para ver os descendentes sobre nós e vista abaixo de que o pé. Ah, é ali. Rapaz, a pista é pequena, galera. Já sei que vai dar catrapo. Rapaz, a pista é pequena. Caraca, que pouso manteiga, rapaz. Só falta falar que foi ruim. Muito bem. Agora você pode gerir com mais confiança em suas novas habilidades. Com essas habilidades que a gente pode adquirir, você pode despedir e explorar alguns dos mais importantes. Quero ver pousar na Amazônia. Poxa, conseguiu um ar. Poxa, valeu, pessoal. Bem, então vamos voltar lá no menu de treinamento para ver como é que foi o nosso treinamento. Nossa, olha aqui. Deixa eu ver aqui. 85% só, dominado. Porque a gente tirou dois C, né? Então, esses dois C aqui acabou atrapalhando a gente um pouco. Mas espero que os senhores tenham gostado dessa videoaula. Fique com Deus e até a próxima. Até... Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, né?